Se fecha a ponte, autorizado, Wesley pé direito em cima da marcação, a bola forrou, Patrick Vieira bateu, é gol! Gol, 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 gol! Gol do Londrina! Azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. Na marca de 32 minutos passados, primeiro tempo, o Londrina abre o placar do jogo no majestoso Wesley, meteu o pé direito e cobrou o escanteio. A bola veio em cima de Natan, reboteada, caiu quase que embaixo dos paus da meia direita, Patrick Vieira...